O coração batendo em harmonia Só traz alegria, luz para o seu dia E mostra que nada, nem a arrogância Nem a prepotência, nem a ignorância Nem a violência, fazem diferença Para a consciência que quer estar tranquila Em paz, correndo atrás do sonho Pra tornar real, realmente A vida exige um potencial Então siga seu caminho sinuoso Não sinta sozinho, não olhe pra trás Não pare no caminho, o caminho Encontra o vento, o reme, encontra a maré Faça o sinal da cruz e caminha Pé até onde Deus quiser Você atravessa o mar e o deserto Ali você vai resistir e perceber e crer Que o melhor ainda está por vir Eu já cansei de dizer E digo quantos acreditam que o amor Sublima toda dor, faz o mundo girar Na santa paz do Senhor Porque o revide é como andar pra trás Ré, faço o que é bom porque é bom E vivo em paz, vé Na bola de meia, com rap na veia A nossa maneira, com som de primeira Classe, só porque o rap não é viagem Vou, 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 vencer a voz strike Na bola de meia, com rap na veia A nossa maneira, com som de primeira Classe, só porque o rap não é viagem Vou, 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 vencer a voz strike Vou na bola de meia, dentro no caminho Vou, confiante no meu dom, assim prossigo Sou representante de um time que chegou E não vou, não vou, no show No rap sempre somou Com ideias boas, altas ideias Constou na família, o respeito dobrou Traição, isso nossas mães não ensinou Dinheiro não, mais educação A gente ganhou pra vencer Na bola de meia, pra não falir Quero suprir minha vida de vitórias e sim Cuidar melhor dos meus filhos, é o que quero pra mim Viver melhor, evoluir, contrário do ruim Saída pior, tenho a perder se for meu fim Sei de cor que ao mundo pra perder eu não vim Então vou vencer por Cauê, por Cauã, não me Por quem me ama, por isso vou fazer por mim Não mais segredir, meu potencial conferir Enfrentado obstáculos eu vou conseguir Eu tenho fé, nos meus sonhos eu não vou desistir Vou conquistar, sem o outro ter que diminuir Na bola de meia, com rap na veia A nossa maneira, um som de primeira Classe, só porque o rap não é viagem Pô, 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 pô Pô, 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 diz-se, avance, strike Na bola de meia, com rap na veia A nossa maneira, um som de primeira Classe, só porque o rap não é viagem Pô, 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 diz-se, avance, strike MC, que sou, sei a rima, é Dom Roger Isso é bom para nós Podem me expressar Ouça meu rimar Vem do coração minha voz Brasileiro, eu sofri Mas valeu e graças a Deus superei Rap me salvou, Malu respeitou, João apoiou, eu acreditei Sem trabalho, Jim, quase foi, o fim foi muito ruim, mas lutei Contra o mal da rua, toda a loucura, nossa postura eu honrei Hoje meu poema é meu emblema e tô em cena pra vencer Não preciso expor toda a minha dor, sei o meu valor e meu poder Importante é não perder a fé, não dá marcha, ré, insistir É Manu e Núcleo, James Lee, DJ Roger faz o hip hop e resistir Na bola de leia, com rap na veia, a nossa maneira, no som de primeira Classe, só porque o rap não é viagem, bom, 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 denciava esse strike Na bola de leia, com rap na veia, a nossa maneira, no som de primeira Classe, só porque o rap não é viagem, bom, 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 denciava esse strike E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto